Não cobertou aqui. Nada cobertou aqui. Nada cobertou aqui. Nada cobertou aqui. Nada cobertou aqui. O que eles fazem com... Ai, investe cobertou. investe cobertou. investe cobertou. investe cobertou. Quer brincar, né? Isso que eles querem também Eles também não querem só Eles tem mesmo as necessidades De humano Os humanos Não é só alimentação Cuidado, eles querem atenção Precisam também, né Se sentem sozinhos Se sentem Sentem medo Sentem tudo que a gente sente, né Por isso essa Preocupação nossa, hein Coisa o remédio aí Vem, vem, vem Cadê? Não sobe Quer brincar Vai ficar Vai ficar Ok, ele quer Quer brincar, é igual Um cachorro Brinca em casa Mas você vai estragar Olha lá Olha onde ele vai levar Vai ver Muito bom É igual A frente É igual Um machin adulto É igual